A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículo 5 a 25 Nos dias de Herodes rei da Judéia vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor Não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada Em certa ocasião Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo pois era a vez do seu grupo Conforme o costume dos sacerdotes ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso Ao vê-lo Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele Mas o anjo disse não tenhas medo Zacarias porque Deus ouviu a tua súplica Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino Porque ele vai ser grande diante do Senhor Não beberá vinho nem bebida fermentada E desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias A fim de converter os corações dos pais aos filhos E os rebeldes à sabedoria dos justos Preparando para o Senhor um povo bem disposto Então Zacarias perguntou ao anjo Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada O anjo respondeu-lhe Eu sou Gabriel Estou sempre na presença de Deus E fui enviado para dar-te esta boa notícia Eis que ficarás mudo e não poderás falar Até o dia em que estas coisas acontecerem Pois tu não acreditaste nas minhas palavras Que hão de se cumprir no tempo certo O povo estava esperando Zacarias E admirava-se com a sua demora no santuário Quando saiu não podia falar-lhes E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário Zacarias falava com sinais e continuava mudo Depois que terminou seus dias de serviço no santuário Zacarias voltou para casa Algum tempo depois Sua esposa Isabel ficou grávida E escondeu-se durante cinco meses Ela dizia Eis o que o Senhor fez por mim Nos dias em que ele se dignou tirar-me Da humilhação pública Preparar Preparar o caminho No anúncio do anjo a Zacarias Foi dito que O seu filho viria para preparar o caminho do Senhor Quando Zacarias proclama o belíssimo cântico Depois do nascimento do menino Ele fala de novo desse preparar o caminho E quando o menino cresce E está ali pelo deserto E ele fala que veio preparar o caminho do Senhor Podemos abrir o nosso coração no dia de hoje Acolhendo todos os anúncios Todas as presenças da palavra de Deus em nossa vida Mesmo que nunca sejamos Agraciados com uma visão extraordinária Mas todos somos agraciados com a palavra de Deus E com a missão Deixemos que o próprio Espírito Santo prepare Os caminhos do Senhor em nossos corações E nós saibamos também preparar Segundo a nossa escolha A nossa vontade Nosso desejo de crescer Preparar os caminhos de Deus Em nós e nas outras pessoas É a palavra de vida eterna Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto